E aí, trouxe o que eu pedi? É claro! Perfeito! Agora eu vou botar toda essa poção para dar a maior dor de barriga no Daniel. Ó, você é mal, hein? Um menino muito cruel. Ainda bem que nós somos amigos. Tá, tá, tá. Agora vai ficar de olho para ver se tem alguém chegando. Vai, vai, vai. Brubru, a barra tá limpa. Oh, não! Pronto, missão cumprida. Agora quando o Daniel tomar todo esse suco com poção vai ter a maior dor de barriga. Eu posso saber por que o meu armário está aberto? Seu armário? Sim, meu armário. Vocês não viram o meu nome? D-I-R-E-T-O-R-A Mari Valesca. Eu não acredito que você me deu o armário errado, Rafael. Eu vou acabar com você. Sumam daqui! Oh, não. Atenção mamães e papais Chegou o novo álbum de figurinhas da Lucas Tum Com fotos dos personagens na vida real Tem os aventureiros Tem escola fantástica E muito mais O álbum vem com um pôster pra colar no quarto das crianças E vem com a coleção de Tic Tons Pra brincar com amigos e família Já imaginou voltar a época de bater bapho e jogar Tic Tum? Lucas Neto e sua turma saíram da internet e entraram no álbum de figurinhas Esse é o álbum mais completo de todos Porque tem todos os personagens com fotos reais O legal de ter um álbum de figurinhas É que você coleciona as figurinhas e se diverte Tudo ao mesmo tempo Agora é hora de abrir figurinha! Eu espero que o álbum de figurinhas da Lucas Tum Divirta a família de vocês E que as crianças larguem um pouco o celular Pra poder colar figurinhas com a família São muitas figurinhas brilhantes E esse álbum de figurinhas existe de verdade E você já pode encontrar esse álbum de figurinhas da Lucas Tum Nas melhores bancas de jornais, supermercados e livrarias do Brasil Ou pelo site lucastumlivros.com.br E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum Se você contar pra alguém o que aconteceu, eu acabo com você! Ah, eu não vou contar! Ah, pode confiar, Brubro! Pois é, se alguém descobrir, a gente pode ser expulso da escola fantástica! Pensa pelo lado positivo Pelo menos não é a diretora que dá aula pra gente! Ah, sou eu! Muito bem, Pechinhas! A professora de vocês teve um imprevisto E eu vou dar aula pra vocês Eu e a minha boca grande Façam o exercício da página 45 A professora de examinister breathosa A professora de examinister retirada Música Diretora, você tá bem? Eu acho que... Nossa, que porquinha, hein? É, vai no banheiro, diretora. Ah, eu acho que eu vou mesmo. Eu volto em cinco minutos. Na verdade, dez. Quem sabe vinte... Na verdade, eu acho que eu vou precisar de uma hora. Pelo menos. Alguém entendeu o que aconteceu? Eu vou precisar de uma hora. Tá com cara de armação desses dois aqui. A diretora quase fez cocô na calça. Não é nada engraçado, Bruce. Queria ver se fosse com você. Ah, só se ele tomasse a poção da dor de barriga. Poção da dor de barriga? Batata frita. Ele falou batata frita. É, é isso aí, ó. Muita batata frita pra ficar com dor de barriga. É, Bruce. Bruce. Oita. Diretora! O que você tá fazendo aqui? E... E que fedor é esse? Me ajuda, espião. Eu não sei o que fazer. Eu já fui no banheiro mais de vinte vezes. Você tá com... dor de barriga? Foi esse suco que eu tomei. A fruta devia estar estragada. Que horror! Você tomou isso? Tá fedendo! É o meu suco de meleca que eu tomo todas as manhãs. Espera aí. Isso aqui... Não, isso aqui não é meleca. Ah, é que tem cera de ouvido também. Não, 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 não é isso. É poção da dor de barriga! Poção da dor de barriga? Colocaram poção da dor de barriga no seu suco. Oh, e essa não! Isso não vai ficar assim! Fica tranquila, diretora. Vou descobrir quem foi que fez isso com você. Boa! Sorte! Espião! Então, essa é a prova do crime! Um... Ah! E aí Oi, queridos alunos, me entregaram esse vidrinho aqui no Achados e Perdidos da Escola E eu queria saber se é de algum de vocês É meu, é meu, é meu, mas foi o Bruce que usou Então foram vocês que colocaram a poção da dor de barriga no suco da diretora Rafael, eu vou acabar com você Ops, eu e a minha boca grande Então foram vocês dois Não, 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 diretora Não era pra colocar no seu suco Era pra colocar no suco do Daniel É, mas essa criatura errou de armário Ai, ainda bem, te devo uma, hein, Rafael O que você disse, Daniel? Nada, não foi nada, não Respião, prepara a agenda deles porque eu vou mandar um bilhete É pra já Eu vou ligar pra mãe de vocês dois Assim que é melhorar da dor de barriga Alguém quer pregadores? Temожно ver Você assistiu Lucas Tum? Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho!